A Elisa tá aqui com a gente, querido. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Antes de mais nada, obrigada pelo convite de quinta-feira. Você gostou? Foi muito gostoso estar com você lá, uma delícia. Gente, como é bom perceber o carinho que as pessoas têm com você, ver isso, teatro lotado, interpretação do Elias e do Andréas. Aliás, está nos assistindo. Um beijo, Elias. Obrigado. Eu falei isso pra ele pessoalmente, mas agora vale a pena reforçar aqui pra todos ouvirem, se você não foi perder o lançamento, gente, porque foi muito incrível. Foi muito lindo, e eu quero agradecer você, toda a produção que esteve presente, as pessoas, e é o que eu sempre falo, é a resposta do carinho das pessoas que assistem a gente, que acompanham o nosso trabalho, que te amam também, que apostam na nossa parceria, que gostam dessa nossa sintonia. Então eu sou muito grato e muito feliz por desenvolver esse trabalho aqui no Revista e, consequentemente, ter esse reconhecimento lá fora. E é muito bom, né? Porque o André, gente, além desse, a gente pode chamar de nosso mestre, né, maravilhoso, ele também é um autor incrível, um escritor fantástico, são quase 25 livros ou mais que isso já... É, agora já quase 25. ...no seu currículo, fantástico. E aí a gente foi conferir o lançamento de mais um, O Sopro dos Orixás. Isso, foi lindo. É um prazer receber vocês aqui nessa noite linda, que foi a leitura dos poemas do Sopro dos Orixás. O Sopro dos Orixás, que é o meu novo livro, e que eu tive a honra e a alegria de ter participações lindas, tanto do Elias Andreato, como também do músico e ator Jonathan Harald. Eu acho que nesse tempo de tanta intolerância religiosa, de falta de paz, de compreensão entre as pessoas, esse livro tem uma proposta amorosa, muito mais do que uma proposta de religião, mas uma proposta de dizer que os Orixás, que as divindades que nós cultuamos aqui no Brasil e que são tão veneradas de norte a sul, não são entidades ou divindades que fazem o mal ou nada disso, mas é uma forma de poder entender a religião com amor. E eu vou mais além, acho que não é só a religião, acho que é também uma questão de você entender a fé. Pessoal do Revista Cidade, eu sou o Elias Andreato, nós estamos aqui na Livraria Cultura, para divulgar o lançamento do Sopro dos Orixás, um livro de poemas do André Mantovani, com músicas do Jonah Harald, onde eu declamo esses poemas, e hoje a gente fez uma pequena amostra do que está registrado no CD. Os deuses estão em todos os lugares. O teatro é o meu santo de cabeça. Meu ori. O maior desafio foi entender e conhecer cada um dos orixás, que a gente acaba conhecendo poucos, porque eu não sou dessa religião, mas, para mim, além de tudo, foi uma bênção, literalmente, conhecer cada um. E aí cada um tem a sua característica própria, aí fazer uma música para cada um, que fala sobre o que ele tem, o que ele faz, como ele é, aí isso é meio difícil. Mas aí a gente acabou conseguindo dar um jeito e levar para cada um o seu toque especial. Estou muito feliz de estar aqui hoje, claro que eu não poderia deixar de prestigiar o evento. Mais um lançamento do André Mantovani, dessa vez, o Sopro dos Orixás. Já são mais de 20 livros, e é claro que a gente está aqui do lado dele nessa torcida, para que ele tenha cada vez mais sucesso. O livro está lindo, e olha, dessa vez, tem ainda um CD aqui, com a interpretação fantástica e primorosa do Elias Andreato, que foi quem a gente assistiu agora, né, nessa apresentação dos poemas, e foi realmente emocionante. Não dá para perder a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o mundo dos orixás. Que lindo, show! Obrigado aí a produção que foi nos prestigiar também, o Elias Andreato, o Jonathan, a Gazeta, enfim. A gente tem esse trabalho, esse reconhecimento, ele é muito importante para a gente também. Com certeza. E foi muito legal ter encontrado as pessoas lá, que também acompanham, o Revista da Cidade, quero agradecer o carinho do público que esteve presente. O pessoal te adora, né, eu falo, o pessoal vai para te ver também. E eu tive a oportunidade de conhecer tanta gente querida, que está sempre assistindo o Revista, principalmente a segunda-feira, né, pelo carinho que tem com você também. E aí, essa troca, né, isso que você disse, a troca é fantástica, fundamental. E hoje eu sou uma outra pessoa com mais voz. Isso! Naquele dia você estava meio prejudicada. Pou prejudicada. A segunda-feira foi pior aí. Pois é. Como é que foi o programa. Bom, mudando de assunto agora um pouquinho, é hora total da semana, roda aí. Que é a mensagem da semana? Quero saber daquela lua que iluminou a cidade de São Paulo ontem, que estava demais. Na verdade, iluminou o Brasil, né, Rê? É, que alguns lugares estavam nublados, porque muito lugar choveu ontem. Mas aqui a gente diz o presente. Falando energeticamente, né? A lua, a super lua, como é chamada esse fenômeno, não vou me prender aqui em explicar tecnicamente os fenômenos astronômicos. Mas energeticamente é conhecida como uma lua dos caçadores, a lua da determinação. E ela passando pelo signo de Ares, como ela estava ontem e está ainda, A gente fica mais determinado e empreendendo lutas que são necessárias para a nossa vida. Então é uma lua que intensifica todos os aspectos já naturais de uma lua cheia. Eu sempre falo aqui no programa que a lua cheia é a lua mais poderosa que a gente tem dentro do zodíaco. E dentro das fases da lua, aliás. E com isso a gente consegue, nessa fase, fazer pedidos, um momento de transformação interna, um momento de meditação e de ressaltar essas coisas que ficam mais latentes na gente. Então é um momento de determinação, um momento de ação. Eu acho que vale não só para ontem, mas vale também para toda semana. E principalmente quem perdeu esse fenômeno ontem vai repetir mais duas vezes esse ano. Olha que incrível, ainda esse ano? Ainda esse ano, dia 14 de novembro e dia 14 de dezembro. Então anota na sua agenda, porque aí de repente você pode se preparar melhor. É uma lua que pede para a gente não perder tempo. É a lua do coração. É a lua para a gente rever os nossos propósitos. E olha que interessante, é uma lua de correção. Essa energia de corrigir o que está errado no nosso caminho. Ou que a gente pode entender que não esteja dentro dos trilhos. E é uma lua de intuição, uma lua mágica, uma lua para fazer rituais, uma lua para invocar a sua divindade que você acredita. E por que não acreditar mais no amor? Rituais dos mais variados. Dos mais variados. Amor, trabalho, prosperidade. Mas principalmente esses rituais que proporcionem uma mudança de postura. Essa lua pede coragem. Isso, até porque a gente tem que pegar essas características do signo de Ares, né? Coragem, determinação, não perder tempo com coisas fúteis. Ir em frente. É uma lua que pede para a gente abençoar o nosso caminho com coisas legais. Legal. Tá bom? Fantástico. Aí você trouxe a imagem de hoje. Isso. Que é Oxum, né? Oxum, que é uma... Aproveitando esse clima aí do livro, né? E esse momento da lua cheia, que fala de amor, fala de sensibilidade, eu trouxe essa representação de Oxum, que na Umbanda e no Brasil tem um sincretismo muito grande com Nossa Senhora, com todas as nossas senhoras. Mas ela é uma divindade do panteão africano e ela representa a água doce, a água que traz a vida. Então, ela também é o lado feminino que todos nós temos e vai trazer a intuição, a riqueza, favorece os relacionamentos e ajuda principalmente a trazer prosperidade e é cultuada como a deusa da beleza. Então, olha que legal isso, né? A deusa da harmonia, da pureza de sentimentos. Então, se a gente tiver alguma coisa importante para resolver no campo dos afetos, Oxum traz isso para a nossa vida e ela é cultuada sempre perto de águas doces. Muito bacana. Tá bom? Bom, já falamos da influência da lua, né? Isso, que é em Ares. Então, uma lua cheia, importante para a gente fazer rituais, meditações, para a gente fazer também os nossos pedidos e intenções. Mas mais do que isso, é uma lua de ação. Lembrem-se disso. Agir mais do que pensar nessa fase. E o incenso da semana, qual é? Então, eu trouxe um incenso também muito legal, que é o de lótus, porque ele traz a elevação do espírito e ajuda no encontro do amor incondicional. Tá. Mas o amor não só ao outro, a nós mesmos também. A cor da semana qual é? A cor da semana é o amarelo, não podia ser diferente, até por conta de Oxum. E todos os tons de amarelo, dourado, tudo que lembre o ouro. Tá. Tá? Certo. E o salmo da semana é o 125. 125, que diz? Isso. Que diz assim, ó. Vamos lá, vou ler aí. Os que confiam no Senhor ficarão como um monte de cião, que não se abala, permanece firme para sempre. É a fé, né? É a fé que a gente falou, né? Claro. Então, é um salmo que traz determinação, um salmo que nos ajuda a ter mais coragem, tudo isso que a gente acabou de falar. Números da sorte. Números da sorte, que a gente não pode deixar de falar, né? Não. 5, 12, 23, 31, 49 e 57. Ah, gostei. Sempre que tem 23 no meio, eu fico feliz. É, então. O que será, né? Eu não sei por que eu gosto desse número. A gente tem umas afinidades espirituais com os números e é muito bacana a gente prestar atenção nisso. É, né? É isso. Prestar muita atenção neles, né? Com mais frequência. E a pedra? A pedra é o jaspe, que é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Isso. O jaspe é a pedra que fala do otimismo, do foco, da comunicação, da inspiração e da fidelidade também. Tá bom. Tá bom. E o jaspe protege mulheres grávidas. Mas olha que importante, eu lembrei disso agora. Tá. Que toda mulher que está grávida ou que está prestes a entrar em trabalho de parto, é bom se puder segurar uma pedra de jaspe. Ajuda bastante a ter um bom parto. Energiza. Energiza, dá coragem, traz felicidade pra mãe, pra criança. É muito bom. Você vai escolher o tarô cigano ou o tarô tradicional? Eu quero o tradicional porque na pergunta da carta da semana eu quero o cigano. Você vai querer o cigano, né? Você falou da sua pergunta importante, de repente me deu um baita de um estalo que na sequência do assunto da lua eu... Do que a gente conversou. Já formatei a minha pergunta aqui, gente. Tá ótimo. A pergunta apareceu na minha cabeça. Vamos começar. Eu fico elaborando domingo aí eu trago na segunda. Então às vezes eu tenho, eu trago a pergunta antes, mas hoje ela... não, é isso que eu tenho que saber essa semana, mas vamos lá. Começando com os arianos. Bom, começamos com uma carta que é um pouco difícil no zodíaco porque é a carta da torre. E a torre pede pra gente prestar atenção aos nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças, tudo aquilo que não faz parte do nosso caminho, como uma questão de base sólida. Então, de repente, Ariana, é o momento de você enfrentar as crises, deixar o orgulho de lado e conseguir reconstruir coisas importantes no seu caminho. Porque a torre, mais do que um período de decepção, é um período de reconstrução. Agora sim, com bases sólidas, confiando num bom futuro, colocando o emocional em equilíbrio e não tendo orgulho, porque o orgulho, eu acho que é a grande dificuldade que essa carta nos traz. E também desapego do passado. Importante, Ariana, mirarem pra frente, o futuro. Ir sempre caminhando, olhando pra frente e tendo passado apenas como uma referência. E não se apegando a ele. Ok. Tá bom? Uma excelente semana para todos os arianos. Touro. A minha carta dos taurinos. A carta do louco, que no tarô, a carta do louco, a gente sempre fala que ela traz tanto a genialidade, como a luminosidade pessoal, interna, e pede pra gente tomar um pouquinho de cuidado com as questões que muitas vezes a gente age por impulsividade ou até mesmo por imaturidade. Então, eu acho que o taurino essa semana deve buscar novos caminhos, deve mirar novos horizontes, deve dar vazão à sua criança interior, ter leveza, mas não tomar decisões importantes. Por quê? Essa é a carta que fala de instabilidade. Então, de repente, toma uma decisão hoje, amanhã muda, tem que tomar outra, se arrepende. Então, é um pouco de cuidado. Mirar o horizonte não significa que você já está pronto para percorrê-lo ou então para alcançá-lo. Tá bom. Tá bom? Excelente semana para os taurinos. atendimentos, ó, tá assim de pergunta aqui, viu? Pode continuar mandando a sua. Vamos falar primeiro com a Ascendina Idalício dos Santos. Ela é de 26 de outubro de 58, ela quer saber sobre saúde, financeiro, diz que a gente já mandou sua maravilhosa. Obrigada, minha linda. Vamos ver. Vamos lá. Bom, o que o jogo diz, Rê? Que ela está num momento onde precisa refazer caminhos, precisa escolher coisas novas para ter resultados diferentes. Muito parecido com o que a gente falou para os arianos. Às vezes a gente quer um caminho novo, mas fica preso e fazendo as mesmas escolhas, agindo do mesmo jeito. Então o jogo fala, você está esperando as mudanças, mas não está fazendo as mudanças necessárias de pensamento, de atitude, pensamento de... um modo de operar a vida, um modo de olhar para o caminho. Eu acho que através da espiritualidade ela pode melhorar muito e trazer um novo significado para o caminho que ela deseja trilhar. Ah, que bom. Tá bom? Tá bom. Então mudança de atitude, de padrão mental... Foco, de foco, disciplina, responsabilidade consigo mesmo. Atendina, boa sorte, viu minha linda? Porque não tem nada pedindo ela não. Tá certo. Agora é vez dos geminianos. Aqui. Carta do enforcado. Essa semana os geminianos terão que prestar bastante atenção. Eu acho que o mais importante para o geminiano nessa semana é ele aprender a se sacrificar pelas coisas que valham realmente a pena. Ficar no orgulho, ficar muitas vezes achando que não se sacrificar não vale a pena e ficar inerte diante de alguma situação só vai piorar as coisas. Então é uma semana de sacrifício, sacro ofício, santo trabalho. Então eu acho que o geminiano precisa pensar o que eu preciso sacrificar na minha vida, o que eu preciso cortar no meu caminho para que haja uma nova realização, um novo olhar. Então é um momento de sacrifício para não iniciar coisas novas, para não dar início a novos projetos, mas para pensar o que está estagnado, o que está parado e o que você pode fazer para... E por quê, né? E por quê? Não ficar diante das coisas lamentando e chorando. Tá certo. Tá bom? Semana de reflexão então, né? Câncerianos agora. Ai, já foram duas difíceis aí. Vamos ver como tem um câncer essa semana. Aqui. Carta do Papa. Essa é uma carta que, ao contrário da carta do louco, fala da maturidade, né, rei? Então a gente precisa sempre olhar para essa carta como um alerta de buscar a espiritualidade de alguma maneira, buscar a sua conexão com o divino. Essa é uma semana onde você vai se sentir mais maduro para tomar determinadas atitudes, para buscar determinados caminhos, uma semana importante para estudos, proteção espiritual, religiosidade e ouvir os mais velhos ou pessoas sábias. Se você se sentir perdido essa semana, cânceriano, busque o conselho de alguém, porque de repente essa resposta pode vir. O divino pode se comunicar através de alguém importante na sua vida. Tá certo. Tá bom. Olha, então, uma semana bacana para os cancerianos, né? É legal isso, essa questão do conselho. Vem comigo, a gente vai aproveitar e fazer um atendimentozinho aqui. A gente procurar os mais velhos, mesmo porque muitas vezes a gente não dá muita importância para isso, né? Uma conversa com o avô, com o pai, com o mãe. A filosofia Yorubá, ela é muito clara nisso, que os mais velhos possuem uma sabedoria que nós não temos, nós vamos ter depois de caminhar. Mas isso é uma coisa que infelizmente está se perdendo e que a gente deveria resgatar, né? Na sociedade moderna. Honrar o caminho de quem já passou. Exatamente. Bom, o atendimento agora é a vez da Sandra Regina da Silva Guimarães. Ela é de 16 de dezembro de 70, ela está muito prejudicada espiritualmente. Quer saber da vida dela de uma forma geral de agora em diante? Tá. Bom, quem responde aqui para ela é Oxum. E a gente falou de Oxum no começo do programa, né? Oxum pede para a gente cuidar dos nossos sentimentos, das nossas mágoas. Pede para a gente também buscar a espiritualidade como um caminho de equilíbrio. Essa caída no jogo de búzios fala de necessidade de buscar o plano espiritual. Então, assim, ela até reclama na pergunta a respeito da espiritualidade. Então, é não ficar magoada, é buscar mudanças. A água, ela sempre busca o caminho mais fácil. Ela contorna. Então, aquele ditado que a gente ouve, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é uma grande mentira. É uma crença que a gente não deve levar para a gente. Porque a água, ela tem uma sabedoria ancestral. Ela contorna. Ela precisa buscar o caminho mais fácil. Ela precisa seguir o fluxo da vida. Então, as mudanças que você deseja, falta também essa sensibilidade de perceber que nem sempre confrontos ou mágoas ou ressentimentos, ou ficar mais endurecido é o melhor caminho. Tem que fazer o contorno, tem que buscar o que é melhor para você e seguir o fluxo. Pessoal, porque a espiritualidade não vem sozinha, né André? Exato. A gente precisa buscar por ela, né? Precisa buscar e ficar atento ao que ela nos dá como resposta. Às vezes a gente quer uma resposta grandiosa, quer que uma divindade apareça, que mude uma cor de alguma coisa, mas na verdade às vezes vem através de um recado, de um livro, de uma pessoa que nos chega e nos dá uma palavra amiga. Agora a gente vai para o signo de leão. A gente parou em leão, exatamente. Leoninos, essa é a carta para essa semana de vocês. Bom, olha que legal, a carta do astro rei de leão, que é a carta do sol. Ah, é uma carta óbvia. Uma semana de clareza, de iluminação pessoal, de sabedoria, de integridade e também de boas parcerias. O sol fala da consciência e da solução para os problemas e para as dificuldades da vida, seja no aspecto emocional, espiritual, material ou até mesmo em algum conflito interno. O sol é a clareza, a aliança divina sendo feita na vida dos leoninos. Certo. Virginianos. Carta do ermitão. Interessante que eu postei essa carta ontem no Face. Olha só. O eremita pede calma, paciência, sabedoria e diz que, neste momento, virginiano, você precisa contar com a tua força, com o teu conhecimento interior, com a tua sabedoria. Então, é uma semana de observação, não é uma semana de ação, uma semana de recolhimento, de reflexão e, principalmente, uma semana para ficar mudo, quieto, não fale. Só observe e tenha calma e prudência diante de coisas importantes. Tá certo. Tá bom? Librianos. Aqui. Bom. Aí, a temperança. Aliás, essa carta que, para mim, no tarô, representa o perdão, representa o fazer as pazes, a alquimia pessoal, a temperança, o equilíbrio. Então, eu acho que essa semana vai ser um período extremamente benéfico para os librianos, inclusive, porque vocês vão conseguir superar dificuldades emocionais e fazer as pazes com algo que venha aí te incomodando ou trazendo algum tipo de dificuldade. Seja uma pessoa, seja uma situação ou algo que venha te preocupando de uma forma geral. Mas é uma carta de perdão, de paz pessoal. Tá certo. Tá bom? Mais um atendimento. Paula Cristina Gutierrez. Ela é de 25 de janeiro de 82. Ela está passando por uma questão aqui diferente da que a gente costuma ver nas perguntas. Um problema de perturbação de sossego. Ela quer saber se essas pessoas mudarão da casa, pois a casa é alugada. O caso já passou pela justiça, mas continua. E isso está acontecendo já há três anos e diz que a família está doente já com essa situação. Bom, eu vejo que ela precisa buscar a espiritualidade para não perder o equilíbrio. Por quê? Provavelmente essas pessoas que estão tirando sossego dela e da família são pessoas perturbadas espiritualmente e com a energia muito ruim. Você não pode entrar nessa energia. O jogo fala para você manter a cabeça no lugar. Essas pessoas vão mudar daí desse lugar até o mês de abril, mais ou menos, de 2017. Até lá é preciso confiar e é preciso ter a certeza de que o plano espiritual está cuidando e vai ajudar e vai auxiliar na superação desses problemas. Escorpião. Escorpião. Vamos tirar uma carta para os escorpianos para saber como é que vai ser a semana. E aí? Roda da Fortuna, momento de mudança. Olha a carta. A Roda da Fortuna é uma das cartas mais bonitas do tarô, porque ela fala de crescimento, de progresso, de boas mudanças, de boas perspectivas, melhora material. Porém, você pode se assustar um pouquinho, escorpiano, com a instabilidade que vai se apresentar essa semana. Porém, é uma carta que diz assim, tudo que está embaixo poderá estar em cima e tudo que está em cima poderá estar embaixo. Então, a gente precisa prestar atenção nesse movimento constante que a vida nos dá. Então, se você está num momento bom, não fique orgulhoso demais, egoísta. E se você também está num momento difícil, não adianta ficar para baixo, tem que buscar mudança. Tá certo. Tá bom? Ok. Sagitarianos agora. Aqui. Carta da Morte. A Morte é uma carta que a gente sabe de necessidade de mudança, de transformação, de renovação. Eu não acho que seja uma semana boa para o Sagitariano pensar em iniciar algo novo. E sim, pensar naquilo que já foi embora, que já morreu, que já não faz mais sentido e seguir em frente. Se você se propor a fazer mudanças, se você se colocar a serviço dessas mudanças, que inclusive são mudanças internas, viu, Rick? Mudança de crença, mudança na maneira de agir, mudança na maneira de pensar. Você pode ser muito mais feliz. Então, essa é uma carta que fala da necessidade da mudança para o Sagitariano. Tá bom? Tá. Que meio chocada com essa carta agora. Capricórnio. Olha que carta linda. É a carta dos enamorados, que é a carta das escolhas, né? Boas escolhas trazem bons resultados. Se a gente seguir o nosso coração, que é a bússola da alma, é muito mais correto, muito mais certo, muito mais certeiro, aliás, que a gente consiga encontrar a paz, a tranquilidade, o êxito, a prosperidade, o amor. Então, essa semana, além de ser uma semana de escolhas importantes, é uma semana também para o Capricorniano pensar nas relações familiares, nos afetos e não ficar na dúvida. Se pintar alguma coisa importante para resolver, tenha certeza que seguindo o seu coração você vai achar a melhor solução. Ok. Boa semana, Capricorniano. Agora, a pergunta é da Erika Ivete Intrieri. Ela é de 5 de abril de 77. Quer saber sobre trabalho, amor? Está sem nada nesse momento. Tá, vamos ver então aqui, perguntar para ela. Bom, o que o jogo fala? Que ela primeiro precisa colocar foco na vida profissional, na vida material. Se ela tiver a disciplina e tiver este foco na parte profissional, ela vai conseguir vencer as adversidades e vai conseguir dar a volta por cima. O mais importante é que você confie também no seu instinto, na sua intuição e deixe agora as questões emocionais um pouquinho de lado. Não significa que você tenha que pensar só na parte material e de trabalho, mas agora é importante você colocar foco, disciplina. A primeira mudança vai ser no trabalho. Aí, em 2017, vem as mudanças no campo afetivo. Dois signos para a gente terminar o zudico, né? Falta aquário e peixes. Falta aquário e peixes. Depois tem a carta dos aniversariantes e a carta da semana. Você sabe agora que a gente tem responsabilidade dobrada, né? Com a carta de peixes, que o Elias te falou que assiste toda segunda. Aliás, gente, eu estou fazendo confusão aqui na minha cabeça. Foram tantos pedidos. Olha, tira uma carta boa para Capricórnio. Olha, tira uma carta boa para Câncer. Enfim, muita gente me pedindo. Eu espero ter atendido na medida do possível, na verdade, o universo. O universo. Quem sou eu, né, gente? Te utilizando aí como um bom canal. Exatamente. Vamos falar com os aquarianos agora. Carta do carro, momento de direcionamento, de sucesso, de felicidade. Que coisa boa. Vocação. Essa é a carta que fala para ouvir o coração, para ouvir o chamado divino, ir em frente. Uma semana de vitórias na vida profissional, inclusive. E olha, você também vai ter que peitar algumas dificuldades. Mas se você tiver coragem, tiver foco, tiver determinação, você vai conseguir o avanço. Porque essa é uma semana de movimento para o avanço, para o progresso dos aquarianos. Tá bom. Fechando o zodíaco com os piscianos. Olha que tira a carta ainda. Da hora. Bom, aí a gente fecha lindamente o zodíaco com a carta da força. Então, essa semana é uma semana onde os piscianos terão os desejos atendidos. Eles terão a possibilidade de realização, de progresso, de boas perspectivas, de força espiritual, de ouvir o desejo da alma, de ir em frente e conseguir as realizações que você vem buscando há algum tempo. Então, pisciano, ouça a sua intuição. Eu acho que hoje o zodíaco falou muito dessa questão da intuição, de ouvir a alma, de ouvir o coração. E para os piscianos, por que não reforçar isso, né? E realizar aquilo que vem desejando. Ok. Tá bom? Mais um atendimento, então? Janaína Rocha. Ela é de 5 de fevereiro de 68. Ela foi demitida e quer trabalhar em casa. Diz que tem habilidades manuais, também para gastronomia. Qual a direção aí que ela deve seguir? Bom, eu acho o seguinte. Ela até pode ter prosperidade nesse momento de mudança e de fazer algumas coisas com relação a esses trabalhos manuais. Porém, eu ainda acho que não é uma coisa definitiva. Você provavelmente vai ter uma outra mudança de pensamento, de busca. E acredito que em 2017 você vai ter uma mudança de trabalho com relação a essa sua busca. Então, vem prosperidade, ela vai trabalhar em casa, mas depois volta para um outro emprego. É o que o jogo diz. Ah, que bom. Tá bom? Prosperidade está no seu caminho, então. Boa sorte, Númerida. Importante é agir e mudar, né? Claro, claro. Agora vamos para a carta dos aniversariantes. Para quem começou aí a semana já fazendo aniversário, você que fez aniversário ontem. Aliás, eu preciso mandar um beijo a semana passada, atrasado, né? Para a semana passada, para a Muriel, da produção. Sim, sim, amor e feliz aniversário. Um beijo, Muriel, para você, tá, querida? A carta do aniversariante foi a da semana passada. Foi a da semana passada, exato. Então, vamos lá. Carta do Feliz Ano Novo. Olha que carta esplêndida, as alianças, né? Então, eu acho que para os librianos que estão fazendo aniversário, essa é uma carta que tem tudo a ver com o signo, porque o libriano gosta da aliança, gosta do outro, né? De estar com o outro, seja na amizade, no trabalho, na vida sentimental. O libriano veio para se comprometer com o outro. Então, esse novo ano, para os aniversariantes, é um ano de alianças no trabalho, na vida profissional, sentimental, aliás, né? No trabalho sentimental e também na vida financeira, buscar ajuda, principalmente porque se você tentar ficar sozinho para resolver os problemas, vai ser mais difícil. Essa carta pede que a gente se conecte com as alianças verdadeiras. E pode ser também um ano novo cercado aí de romances, de comprometimentos afetivos. Bem sugestivas essas alianças, né? Isso, exato. Boa, um ótimo ano para todos que fazem aniversário essa semana. Agora, todo mundo mentalizando aquela carta que vai responder lindamente, independente de ser a resposta que a gente está querendo ou não, a carta da semana traz uma resposta certeira para aquela questão que está aí na nossa cabeça a semana toda. Estou até suspirando aqui para você captar. Estou com uma questão bem importante essa semana. Vamos lá. Bom, essa carta diz que sim. Aqui é ali. Responde sim e diz que é necessário arrumar a casa. E diz que é necessário cuidar do dia a dia. Diz que é necessário não esquecer do cotidiano. Por quê? Muitas vezes a gente fala, ah, depois eu resolvo isso. Ah, isso não atrapalha. Isso não tira a paz. Isso não traz conflito. É preciso olhar para essas pequenas coisas. Porque são as pequenas pedras que vão se acumulando, ou as pequenas gotas que vão se acumulando e deixando o copo cheio. Aí quando transborda, ninguém entende por quê. Mas essa é a carta que responde como sim, fala da organização interior, porque a maior casa e a melhor casa é a nossa casa pessoal. E também fala de organização no trabalho, na vida material, de estabilidade, inclusive. Então é uma carta muito boa e uma carta que traz um sim, principalmente para essas questões que envolvam a nossa família, o nosso trabalho e a nossa organização pessoal. Eu gostei muito. Eu também. Para mim, caiu como uma lupa. Nossa, que coisa boa. É um alívio enorme. Tem recadinhos essa semana? Na verdade, o recadinho que eu tenho é que as pessoas podem acessar o meu site, podem ligar, fazer consultas por telefone ou pessoalmente. Eu atendo em São Paulo agora, Rê, às terças e quartas-feiras. Tá, legal. Então a gente mudou um pouquinho aí essa agenda. É só você ligar lá e marcar o seu horário, já para saber como vai ser 2017. Tá ótimo. Agora é a hora certa, né? Agora é a hora certa de se preparar. 36631775, pode ligar, tá? 36631775. Acesse o site também, lá tem todas as novidades, todos os lançamentos de livro, todas as maravilhas. Nesse mundo biográfico maravilhoso de André Mantovani também. AndréMantovani.com.br 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 Mantovani com dois N's e no final. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado, tá? Ótima semana para você. Posso levantar, vou te dar um abraço. Boa semana, viu? Obrigado, tá? Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.